Cegos, sem pata e com atrofiamento nos membros. Foi assim que a professora universitária encontrou esses animais nas ruas de Manaus. Você está vendo um animal desse indefeso, puro, que é só amor, morrendo exatamente fruto da negligência humana e você não fazer nada? Eu acredito que é nesse aspecto que a sociedade deve refletir. Agora na casa da família já são 62, entre gatos e cachorros. A limpeza é diária e a alimentação é dada três vezes ao dia. Ter um pet em casa, de raça ou sem raça definida, é só ter um animal para lhe dar alegria. Deixa eu contar a história para vocês aqui do Hércules, que está aqui na clínica veterinária. Esse cachorro estava brigando com outro animal, os portões das casas, tanto do dono do Hércules como do dono da casa de um outro animal próximo, estavam abertos, os dois cachorros se encontraram e ali começou uma briga. Para apartar essa briga, o dono do outro cachorro resolveu pegar um teçado e aí feriu o Hércules a teçadadas. E foi assim que esse animal, esse vira-lata que está tão quietinho, porque ele está bem medicado, sofreu diversas agressões. Mas como é que é para o senhor receber um cachorro como esse aqui, doutor, nas circunstâncias que chegou o hércules? É sempre muito triste receber esses casos. Nada justifica esse tipo de agressão, por mais que ele queira apartar, queira separar a briga, mas não é desse jeito que se faz. E assim, chegou com muita escoriação, sangrando bastante, o animal perdeu muito sangue. O veterinário contou que em 11 anos de clínica, nunca tinha visto algo dessa natureza com um pet. Para quem não sabe, com o objetivo de frear os maus-tratos contra os animais, a Lei 1095-2019 foi sancionada para aumentar a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos e ferir ou mutilar animais. O crime de maus-tratos consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9605-98 e a pena prévia é de três meses a um ano de reclusão, além de multa. Para quem está pensando em dar um animal de presente neste Natal... Eu desaconselho você dar um cachorro de presente, a não ser que a pessoa realmente esteja esperando ganhar, que ela realmente queira, que ela realmente seja o desejo dela, né? E que caiba na vida dela um animal, né? Um cachorro ou um gato, porque isso traz despesa com o animal, isso traz cuidado, isso traz atenção, é como se fosse um filho mesmo, né? Sim, um filho que passa a fazer parte da família. Eu mesmo tenho alguns cães adotados em casa, né? E eu posso te dizer que é muito mais gratificante esse amor, né? É muito mais verdadeiro esse amor de um cãozinho abandonado. E de acordo com o levantamento realizado por entidades de defesa dos animais, em Manaus tem mais de 300 mil pets abandonados. Parte deles padecem com doenças e falta de alimentação. E boa parte é vítima de falta de castração. É o hábito das pessoas não cuidarem de castrar os seus animais, deixarem com que eles fiquem procriando, né? Fiquem reproduzindo e quando nascer, abandonem eles em feiras, em lugares de muita movimentação, com a esperança de que alguém cuide, né? O animal fica à mercê da própria sorte. Felizmente, a do Bob não demorou muito para que ele tivesse um final feliz. Ana e o noivo holandês passaram na frente desta loja, quando vira o Bob, um vira-lata, com um olhar muito triste. Ele estava liberado para adoção. Foi amor à primeira vista. Infelizmente, não temos como mostrar o cãozinho. É que ele não está mais no Brasil. Ele foi em São Paulo, São Paulo-França, França-Amsterdã. Ele era um cachorro muito triste. A gente via muita tristeza no olhar dele. Hoje, se você ver os vídeos, ele é outro cachorro. É mesmo, está bem feliz no local, o que mostra que está sendo bem tratado e recebendo muito carinho também.